Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. Se inscreva em meu canal, acione o sininho e seja o primeiro a receber os meus novos vídeos. E esse vídeo é para mostrar como é que se faz para aumentar a luminosidade das lâmpadas LED. Eu tenho aqui uma lâmpada LED e eu quero aumentar a luminosidade dela. Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês fazerem. Para aumentar a luminosidade da lâmpada LED, nós vamos ter que abrir o LED. Pega uma faca, essa serrilhada, e você vai introduzir aqui nessa abertura e vai conduzir aqui, até soltar a bolinha da lâmpada. A mesma coisa acontecerá com essa daqui. Aqui é colada, você vai contornando aqui até que ela solte. Cuidado para não cortar a mão. Soltei. Ok? E essa também. Vou soltar. Ela é colada. Ok? Agora vamos fazer o teste. Observe-o antes. Agora eu vou trocar a lâmpada e colocar a lâmpada modificada. Aí está a quantidade de luz aumentada. Fazendo o teste agora com o abajur. Acabei de trocar. Vamos fazer o teste. Qual é a quantidade de luz? É isso que vocês têm que fazer. Basta tirar a bolinha e colocar na sombra. Tirei. Ok? Lâmpada anterior. Tirando a lâmpada. Colocando a lâmpada sem a bolinha. Então fica aí a dica de como que se faz para aumentar a luminosidade da lâmpada LED. Lembrando que quando você for colocar a lâmpada no lugar, desligue o interruptor e não coloque o dedo aqui no LED. Você tem que simplesmente rosquear por essa parte aqui. Ok? Então vai ficar muito mais clara a sua iluminação. E você não precisa comprar lâmpadas mais potentes. Ok? Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Se inscreva no meu canal. Compartilhe o vídeo. Fica aí o meu grande abraço. E até o próximo vídeo.